Música E dentro da TV Globo aqui de Juiz de Fora, você fazia parte da equipe do jornal, de programas ou era de tudo um pouco? É, a gente fazia de tudo, nunca teve muito essa divisão não, principalmente em relação a parte de cinegrafia. A gente tinha que saber de tudo, desde mexer no estúdio até a parte de externa. É claro que a minha parte preferida e praticamente 100% do meu trabalho foi feito em externa, na rua. Eu fiz durante um certo período, enquanto eu estava fazendo, produzindo esse DVD e fui o primeiro supervisor de cinegrafia da Globo daqui. Eu fiquei também, além de fazer a parte externa, eu saí um pouco mais cedo para fazer o estúdio do MG 2ª edição, quem apresentava era a Erika na época, o 2ª edição. É um aprendizado interessante, bem interessante. E os outros programas, Panorama Revista, Panorama Entrevista, o Esporte, enfim, fazia de tudo, tudo. Como registrar aquele momento, como ele é de fato, né? Não dá um enquadramento, distorcer um pouco aquilo? A técnica, você saber enquadrar, iluminar, ângulos e planos, a composição de imagem, isso é fundamental para o cinegrafista. Para você dizer certo, o que mais interessa nisso tudo é você realmente não interferir, é você mostrar, você não criar em cima de um fato. O fato é fato, não tem que se mexer com ele. E agora que aposentou, você tem algum hobby? Eu aposentei, mas, na verdade, não aposentei. Porque na universidade eu saí da vida ativa, digamos assim, em 2008. Mas, na verdade, eu não parei. Depois disso, eu participei de um projeto de pesquisa com professores da universidade. Eu tenho dado aula na educação à distância, na UAB, Universidade Aberta do Brasil, que é um projeto do governo federal, mas que foi abraçado aqui pela Federal de Juiz de Fora. Então, eu já lecionei, eu venho lecionando disciplinas na educação à distância todo esse tempo. Após conhecer a vida pessoal da professora Helena Mota, ela nos convida para conhecer o antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras e relembrar o seu tempo de aluna e professora da faculdade. Quando você ingressou na universidade como estudante, você participou do grupo Ação Popular. Qual era o trabalho realizado por essa organização? Ação Popular foi uma organização política de oposição ao regime militar, como tantas outras que existiram. As nossas ações na universidade eram ações dentro do movimento estudantil. Por exemplo, na época, as eleições, a gente considerava que as eleições eram uma farsa. Então, a gente, porque não havia realmente liberdade de escolha, não havia liberdade para os partidos e tal, então a gente fazia a campanha do voto nulo. Esse é um exemplo, né? E a gente procurava controlar também os diretórios acadêmicos para fazer uma luta no meio dos estudantes. Como você disse, a AP chegou a trabalhar contra a ditadura militar. Você chegou a ser perseguida? Eu e muitos outros estudantes aqui na cidade, professores, nós fomos, muitos foram presos. Eu não cheguei a ficar presa, não. Eu respondi a inquérito policial militar e depois a um processo ali na auditoria militar. Que naquela época era na Praça Antônio Carlos, né? Hoje a gente mudou de lugar. Quais foram as suas primeiras bandas e como que foi essa experiência? Tive três bandas. A primeira foi o de São Coelho e contra a banda, que era um grande amigo e parceiro. A gente está junto até hoje. Dali eu tinha dado um tempo, estava pensando em virar mais empresário, mais produtor. Aí o pessoal do Luminense Apada me chamou para entrar para a banda. E estamos aí até hoje. A banda já tem 25 anos. Como foi gravar o seu primeiro CD? Eu tenho o maior orgulho de falar, onde entrou o meu lado empresarial e de produtor também, que o nosso primeiro CD foi o primeiro CD gravado na Zona da Mato. Isso é um marco muito bacana. A gente vai gravar agora o nosso quarto CD. Marcelão, qual é a sua referência na área da música? A minha maior influência, sem dúvida nenhuma, é o Clube da Esquina, que é um movimento mineiro, né? Com Milton Nascimento, Beto Guedes, Fernando Durante, Lobos. Eu acho a música mais rica que tem no planeta. Eu acho que é a música mineira mesmo. No próximo bloco, vamos ao Cultural Bar para saber sobre a carreira de empresário do Marcelão. Não saia daí, o Mosaico volta já já. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até as 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha o original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto